Queijadinha low carb cetogênica de micro-ondas de apenas 4 ingredientes é a receita que você está vendo agora. Então se você gosta de queijadinha, esse é o seu vídeo. Meu nome é Rôley, sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho e fica comigo até o final porque eu vou dando dicas sobre a receita ao longo do vídeo. E a primeira das dicas é siga a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso, que a gente posta sempre nossas estratégias de jejum, low carb, cetogênica, além de diversas receitas rápidas e práticas e gostosas como essa que você está vendo agora. Então, tendo dado esse recado, vamos para a receita. O que a gente vai precisar então? Aqui dentro eu tenho um ovo, um ovo inteiro, com clara e com a gema. Aí a gente vai precisar de duas colheres de sopa, cerca de 20 gramas, 15 a 20 gramas de queijo ralado. Pode ser o queijo ralado que você encontrar no mercado. Aí vamos precisar também de cerca de 15 a 20 gramas de coco ralado, coco ralado sem açúcar, obviamente, que dá duas colheres de sopa também, bem cheinhas assim. Eu faço com a balança, tem link para a balança se você quiser na descrição, mas você pode utilizar uma colher de sopa bem cheia, que dá certo também. Uma colher de sopa bem cheia também de adoção de xilitol ou eritritol, dá cerca de 10 a 15 gramas também. E aí vamos misturar bem esses ingredientes. Bom, depois que você tiver uma mistura homogênea, você vai distribuir em forminhas para levar ao micro-ondas. Pode ser uma forma maior, maiorzinha, que cabe toda a mistura, ou podem ser formas menores como essa. Eu acho que vai preencher duas, na verdade. Pronto, aí opcionalmente você pode colocar umas gotinhas de chocolate na massa. Eu vou colocar em apenas uma delas. Eu sei que não é tão tradicional da queijadinha, deixa gotas de chocolate 70%, mas é opcional, eu gosto de chocolate e vou testar em uma delas para ver como fica. Vou colocar só por cima para ficar tipo uma cobertura. E aí o que a gente vai fazer é levar ao micro-ondas por períodos de um minuto. Então a gente deixa um minuto, vê como é que está, deixa mais um minuto, vê como é que está, até ela ficar no ponto. E eu já mostro para você como é que é. Só uma dica adicional que eu queria dar com relação à queijadinha é a seguinte. Perceba o ponto, ela não pode ficar muito líquida antes de você levar ao micro-ondas, tá bom? Ela fica bem sólida, na verdade. Então, de coco, você vai usar algo mais próximo de 25 gramas. De queijo ralado, aí algo mais próximo dos 20 gramas e 25, entre 20 e 25. E com relação às adoçantes, pode colocar bastante, né? Pode caprichar porque o queijo é um pouquinho salgado. Por exemplo, você pode utilizar 40 a 50 gotas de estévia ou utilizar 15 a 25, 30 gramas de xilitol ou eritritol, tá bom? E depois a gente leva ao micro-ondas, como eu falei, de 30 em 30 segundos ou de 60 em 60 segundos. Depois de apenas 60 segundos, a gente tem nossas queijadinhas de micro-ondas. E aqui já vai uma das dicas adicionais. Se você é sensível ao gosto do ovo, muita gente acha que tudo tem gosto de omelete quando leva ovo, uma dica é peneirar a gema. Porque quando você peneira a gema, você tira uma pelinha que tem em volta dela e isso dá muito esse gosto característico do ovo. Quando você tira isso, não dá para perceber que tem ovo. Eu faria isso se fosse você. Uma outra dica é você usar um pouquinho mais adoçante se você gostar das coisas um pouco mais doces, tá? Com essa quantidade que eu usei, ela não fica extremamente doce. Ela fica sutilmente doce. E agora eu vou experimentar, lembrando que tem a quantidade de carboidratos dessa receita aqui na descrição do vídeo, bem como os ingredientes. E o link para você comprar esses ingredientes também. Gostei muito. Ainda mais pelo custo-benefício da receita, né? São ingredientes baratos, é fácil de fazer, fica pronta rápida, tem super pouco carboidrato. Então realmente é uma opção para um dia corrido que você está querendo um docinho. Essa pode ser a solução para você. Além disso, essa receita, caso você não tenha micro-ondas, pode ser feita também na frigideira, uma frigideira pequena. E pode ser feita também no forno a gás, sem problema. Ou no forno elétrico, enfim, ela funciona em qualquer lugar. Ela é muito prática mesmo. Então você pode sentir a vontade para fazer onde você achar melhor. Além disso, se você gosta de mais receitas, tem um link na descrição para o nosso livro 120 Receitas Low-Carb Cetogênicas de Sucesso. Tem a versão digital, tem a versão física, que está com frete grátis. Aqui do lado tem um outro vídeo que você vai gostar bastante. E aí tem a foto minha com o Guilherme para você se inscrever no nosso canal e não perder mais nenhuma das receitas e nenhum dos vídeos de conteúdo. A gente se fala no próximo deles. Um forte abraço!